Meu Deus, meu Deus Minha amiga Anitta é uma puta sem caralho Ela é minha amiga, tudo bem Ela disse que não está gostosa, pero chico Que ela está muito gatona Oh, a puteria chegou Oh, a puteria chegou Vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando Silbo, empina, 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 suavecina, modelina, filina Ai, meu Deus Empina, 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 suavecina, vamos, china, a china, vamos, Silbo Oh, come on, guys Olá, sou a Anitta, sou muito garotina E dizem que a gente sou puta E não pensam que as pessoas chegam cerni Porque eu sou, eu sou, patrista Oh, a gente chegou Respeta Oh La puderia J-Gol Vai jogando Pra trás, vai jogando pra trás Vai jogando pra trás, vai jogando pra trás Joga, seu boy Empina Empina, empina suave Cama de milha, empina, empina Joga Empina, empina, empina suave Sina, mua barraba La bunda, Joga Anitta, eso J-G, yes Anitta, Anitta Vamos quenga Vamos quenga Vamos quenga Como quenga, Anitta Empina, empina suave La bunda, vamos empina, empina Eso, puta